O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 12 Amai os vossos inimigos Item de número 3 Se o amor ao próximo é o princípio da caridade Amar os inimigos é a sua aplicação sublime Porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas Sobre o egoísmo e o orgulho Entretanto, equivoca-se geralmente Sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância Jesus não quis dizer por essas palavras Que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo A ternura supõe a confiança Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal Não se pode ter com ele Os transportes de amizade Porque se sabe que é capaz de abusar disso Entre pessoas que desconfiam umas das outras Não poderá haver os laços de simpatia Que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo Do que com um amigo Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física A da assimilação e a da repulsão dos fluidos O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa O pensamento benevolente vos envolve em um efluvio agradável Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo Amar os inimigos não pode, pois, significar Que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos Esse preceito parece difícil Impossível mesmo de se praticar Porque se crê falsamente Que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração Se a pobreza das línguas humanas Obriga-se servir do mesmo termo Para exprimir diversas nuances de sentimentos A razão deve diferenciá-los, segundo o caso Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles Uma afeição que não está na natureza Porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente de um amigo É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança É perdoar-lhes sem segunda intenção E incondicionalmente o mal que nos fazem É não opor nenhum obstáculo à reconciliação É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança É estender-lhes a mão segura em caso de necessidade É abster-se em palavras e em ações De tudo que possa prejudicá-los Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem Sem intenção de os humilhar Quem quer que faça isso Cumpre as condições do mandamento Amai os vossos inimigos Vivendo o Evangelho Volume 1 Comentários do Evangelho Segundo o Espiritismo Espírito André Luiz Inimigos íntimos Eis alguns inimigos Que se alojam na intimidade da alma E impedem o progresso espiritual Inveja e intriga Ingratidão e desprezo Orgulho e vaidade Desânimo e aflição Vingança e ódio Irritação e cólera Violência e ataque Indolência e desleixo Despeito e ciúme Dissipação e abuso Experteza e ironia Egoísmo e avareza Preguiça e revolta Mentira e falsidade Hipocrisia e cinismo Ame o próximo Ainda que ele lhes tenha inimizade Mas não dê nenhum amor A esses inimigos íntimos Senhão e recapitula Existem diferentes A respeito A presidência e autêvol Kit Aacta eриja A impostoração e International Abertura